E aí galera, beleza? Aqui é o Falleo5, trazendo mais uma gameplay dessa vez, um meta que não se vê, mano. Eu vou tentar meter uma Rick Full Crítico aqui, vamos ver se vai dar bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tá jogando aqui com o Heigar, mas não stop Fulkira, canal de todo mundo aí tá na descrição, vocês já tão ligado como é o esquema, só dá aquela moral lá. Vamos jogar contra um Shin na Jungle, deixa eu ver aqui, um Aurelio Mid, Tailor Top, isso mesmo. Acho que é LB Mid, mesmo ela tá no TP, não, ela vai top, é a Kali Mid, é isso mesmo. Vamos falar breve aqui do Aurelio, mas antes eu queria agradecer a rapaziada que tá me ajudando a bater aí o recorde de like nos vídeos. Tem vídeo que vai, tem vídeo que não vai, mas eu sei que tem muita gente tentando me ajudar a bater aqueles 5 mil likes todo vídeo e eu agradeço demais, tamo junto rapaziada, mano. Vamos falar bem breve do Warwick. Ataques básicos dão dano mágico adicional, se estiver com menos de 50% da vida, cura-se mesmo com a mesma quantia e se estiver com menos de 25, cura o triplo dessa quantia. Seu Q, você dá uma mordida no maluco, se você segurar o botão, você pula atrás dele e você se cura também. Seu W é passivo e ativo, você ganha move speed quando tem algum inimigo com menos de 50% da vida e quando menos de 25, quanto menos de vida ele tiver, mais velocidade você vai ter. Seu W é, você ganha um escudinho, esse escudinho te dá resistência, 35% de redução de dano e ele dá fear quando ele estoura, ele dá fear em área, mano. Nessa área aí, tipo assim, é um bagulho meio roubado, mano. E o seu ultimate, você salta em linha reta e agarra o primeiro alvo e fica dando vários danos no maluco, várias patadas, mano. Vou tentar dar um gank nesse top aqui de início, mano, porque é um Taylon. Então, se eu tirar o flash dele, pode ser que eu dê muita vantagem pra LB. Eu achei que ia ser LB mid e a Kali top mesmo de Ignite, mas não. É o Taylon top, mano. Esperar o melhor momento, já vai. Consegui deixar pra LB, eu fiquei com medo de roubar, mas consegui. Ele não quis gastar flash, porque eu já tava atrás dele. Ele ficou com medo. É um shin, mano. Eu não sei se ele vai querer roubar meu blue, mas eu não vou descer direto. Eu vou fazer aqui ainda. Pode ser que ele esteja rotacionando pra baixo, pro head dele. Não sei se ele vai lá direto, mano. Mas eu vou esmaitar aqui e vou descer lá pro meu blue. Então é aquilo. Ele é bem tranquilo de fazer a jungle por causa do sustain dele. O alto ataque dele cura. E o que é dele também cura demais. Tipo, é um bagulho absurdo, mano. Olha isso. E ele só que eu vou fazer full crítico. Eu vou tentar pegar 100% de crítico. Não sei se vai dar, mas eu vou tentar. E eu pegando crítico, eu vou ficar muito papel. Eu pular numa fight, eu errar um ult, eu vou morrer muito rápido. Qualquer boneco lá com um baiminho, eu vou morrer. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, mano. Porque normalmente ele faz tipo um ataque speed com um pouquinho... Meio off tank, tá ligado? Não é full tank. Então, você aguenta na luta. Você tem sustain e você tanca. Eu só vou ter um sustainzinho. Mas não é lá essas coisas porque eu vou fazer crítico. Eu não vou fazer nem, tipo, um item de regen. Tipo, sedento, esse bagulho assim, não. Usaram o lente ali, que eu tô ligado. Foi xinzal. Mas acho que não chegou a vir aqui, não. Vamos ver se a gente consegue enxergar ele ali. Não, ele só guardou. Acho que não foi nem ele. Deve ter sido o próprio bot lane. Tentar dar um dano nesse Aurélia, mano. Muito bom, muito bom. Gastei o meu flash pra tentar dar o Fir na frente dele. Vou puxar isso aqui, mano, pra ela. E o bot lane matando. Nice, double kill no bot, mano. Nossa, eles mataram o xin, mano. Nossa, deu muito bom. 5x1, mano. E como o xin morreu, a gente invade, mano. Vamos usar o shield pra gente resistir um pouquinho mais. Mais tá, pra garantir logo. Ali tá uma imagenzinha do Red, mas provavelmente não tem, porque ainda não deu tempo. A não ser que ele não tenha feito, tá ligado, no início. Mas acredito que não. Meu Deus. Bombinha me salva. Bombinha me salva. Porque eu ia descer por ali, mano. E a Vayne ia me fechar, eu acho, mano. Bombinha me salvou hard. A LB tá com uma vantagenzinha no top. Aquela kill deu uma vantagem pra ela. Foi o que eu imaginei. Então, tá ótimo, mano. Conseguimos duas assistências já de início do jogo. Sem voltar à base. Nessa partida aqui, particularmente, eu queria ter pego as kills. Beleza. Porque eu vou fazer dano, mano. Eu quero tentar, tipo, fechar uma build rápida. Mas, pelo que eu tô vendo, não vai dar. Esse xinzal já tá com o intenzinho lá da jungle. Eu tenho que tomar cuidado. Com ele não vai ser tão boa. Apesar de eu ter sustain. Meu Deus. Tá lá de novo, velho. Eu preciso de base, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá ali ainda. Você sabe o que fez. Tem uma pink ali. Nice. É no bot. É o bot que tá morrendo. Mano, espero que ele não me veja. Mano, eu tava sem mana, mano. Acabou minha mana. Ah, mano. Era pra deixar ele vir pro bait. Eu ia matar ele, mano. Eu ia baitar ele dentro da jungle. Mas eu fui ajudar. Acabou que o Taylor não tinha ult. Eu tava sem mana. Então, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o item da jungle ali. Eu não vou fechar. Eu vou vir pro acerto crítico. Eu vou fazer colhedor. O colhedor vai me dar um leve sustain de mana. Tá ligado? Então. Pelo menos o bot parece que tá ganhando fácil. Então. Tô de bola. Não vou me nem... Eu acho que eu nem vou me preocupar com lá, mano. E o Shinzal tá com duas kills agora. Seus gritos me trazem as memórias de volta. Aurelia vai bot. Ele chega lá muito rápido voando. Aí, falei. Então, eu tenho que tomar cuidado, mano. Aí, eu avisei, mano. O Roaming do Aurelia eu não tenho como acompanhar, mano. Eles mataram um ainda, mano. Tá bom. Shinzal tá lá. Vou roubar o blue deles. Eu não vou nem descer a drag. Porque se eles subirem... Se eles subirem... Se eles estiverem lá, eu só simplesmente vou descer. Pra não... Não conseguir roubar, tá ligado? Pra ter uma oportunidade de roubar. E às vezes não roubar. Então, eu posso roubar o jungle deles, mano. Isso aqui é certo de eu roubar. Fico em level 6. Vamos ver se a gente consegue roubar tudo. E se pá, a gente dá um gank nesse top, mano. Ah, mano. Ah, ele saiu. Caô. Olha a vida dele, mano. Tem que puxar, porque a Aleblank morreu. Mano, o boneco tá oriçado. O viado querendo pegar esse cara. Ele já foi base. Bora. Quase matamos ele, mano. Quase, quase, quase. Já sangrou aqui. Já cheirei alguém. Caralho. Cliquei no minimapa, viado. Nossa, a Kali tá bote. Esse maluco vai ficar free. Mano, tem como acompanhar isso tudo aí, não, mano. Vocês estão muito longe, mano. Meu Deus. O Aurelio sempre vai fazer diferença nessas fights assim, mano. Esse maluco me mata, mano. Ele não deve ter ult, senão ele me matava. Olha lá, tá vendo? Aurelio sempre vai fazer diferença nessas lutas, cara. Nossa, essa cura. Mano, olha isso. Tipo, é absurdo, mano. É absurdo, é absurdo. Bora. Vou upar meu shield, tá? Eu tenho ult. Leona tá vindo, eu vou bot. Vou fazer isso aqui rápido, que o bot já tá chegando. Sangrou, sangrou. É o top. Meu Deus. O Jin parou, mano. A Vini tá meio que recuada, porque o cara... Mano, sem o Jin a gente não ganha troca, mano. Ah, Jin. Pelo amor de Deus, Jin. Pior que ele deve ter guardado por aqui, mano. Pior que ele deve ter guardado por aqui, mano. Nice, nice. Não vai dar pra ir, não, mano. É um Alistoro, mano. A gente não mata ele. Só vamos levar a torre que é nossa. Nossa, o Shinzo tá dando uma acampada de level lá, hein. Vai nascer a head dele aqui, mano. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre, mano. Levamos a torre, vamos levar a head. Tô sem ult. Meu Deus. Nossa, não pegou. Aurelia tá vindo. Será que pode tá vindo todo mundo? Pode tá vindo o Shinzo e aurelia, né? Aurelia até desistiu. É, mano. Tô dando a hora de base. 3k de gold. 3, 1, 5. Tá bom. Tipo, eu poderia ter salvo o... O amiguinho lá, o Taylor. O Jin antes. Porque eu podia ter... Usado meu W antes, mano. Mas eu achei que não ia ser necessário. Então eu meio que mosquei, mano. Mas dava pra eu ter salvo ele. Bora comprar esse aqui. O famoso vício que eu falo, tá? O Ard. E vamos começar a fazer nossa bota. Não sei se eu vou fazer a bota de ataque speed. Porque os itens críticos que eu vou fazer, eles dão ataque speed, tá? Vou fazer faca e vou fazer dançarina. E depois vou ter um Gumi também. O item da jungle depois. Então, é nóis. Se vocês ouviram o meu celular pitando, mano. Não liga, não. Só porque tá perto, então. Meu Deus. O Jin, emboladamente. Nossa, como que não pegou? Ah, morri. Caô. Ah, mano. Eu achei que a Leona ia tancar, mano. A Leona não tancou, cara. Ai, mano. Que bad, que bad. Foi bad calminha. Eu poderia muito bem ter dado a volta, esperado. Pô, lutado na coisa. Mas eu achei que a Leona ia pular nele. Que ela ia tancar a porra toda, tá ligado? E ia conseguir matar. Mas ela não foi. Então, foi bad calminha. Se ele tiver a flecha, ela morre. Não tem não. Mataram. Nossa, brincou. Morreu. Nossa, mano. Só tá dando caula bosta que a gente tá fazendo, mano. Senhor, mano. XA tá no... XA foi eliminado. XA drag. Mano, drag do fogo, rapaziada. Será que vai ativar em alguém? Não ativou, mano. Aí ele fez. Ah, ele já devia tá fazendo lá com a Vennie, mano. Certeza lá. A Vennie tá lá. Mano, eles vão vir aqui. Só vou deixar guardado. O bom é que a Kali não precisa de blue, mano. Então... Mais gold pra mim. Vai tomar conta daquele arauta, porque deixar pro Taylor é tristeza, mano. É bem bad. O bom é que eu tô conseguindo dar bastante invade nele. Ele não tá pegando tanta coisa. Mas a Kali foi meio... Meio sozinho agora. Ah, não. Tem guard aqui. Vai voltar meu W. Pega eles. Pega. Bora, tô indo. Double kill. Roubei mesmo na cara de pau do Jim, mano. Caralho, esse maluco não sai do top, mano. Ele não sai daí. What the fuck? Caralho. Tentado na pink, mano. Mano, que dive tosco nosso. Eu já vou deixar morrer. Não vou nem gastar flecha, mano. A gente tá fazendo umas jogadas todas cagadas, mano. A Kali... Ah, ela voltou pra torre, mano. Se ela não vai pra torre, talvez ela não desse visão a eles. Se a gente não sabe quem tá invisível na torre, não fique invisível, tá? Vamos continuar fazendo nosso crítico. É o que eu falei. A gente vai morrer à toa, mano. Porque a gente vai fazer full crítico. O Warwick, aquele boneco, ele tem que colar no maluco. E qualquer um que a gente colar, tipo... Qualquer um assim. Talon, Vayne, Shinzau. Eles vão bater free na gente. Free que eu digo... Bater direto na nossa vida. Porque a gente não tem armor. A gente não tem nada. Eu não sei se aumentar o W aumenta o range. Talvez seria melhor eu aumentar esse range aqui pra eu chegar mais rápido nos lugares. Mas eu vou ativar. Nossa, ali está. Cagou no pau de mar, galera. Roubei. Mano, eu flashei pra roubar essa... Eu flashei pra roubar não. Eu flashei pra dar... Pra dar fir no maluco, mano. Ele já ia ficar preso na corrente da LB. Eu não deveria ter flechado. Mas como eu flashei... Eu falei, já que eu... Buguei. Já que eu flashei, eu vou matar, mano. É que eu tenho que pegar kill, mano. Pra fazer essa build. Eu preciso pegar kill. Vou ver se tem red aqui. Opa. Vou ver se tem guard ali. Nada por enquanto. Caralho, fodeu. Morri. Morri. Ah, dei mole. Se fosse só ele, eu ia trocar. Por causa do regen, mano. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Attack speed e MR. Tá vendo? Eu ia ganhar dele, mano. Mas a vende me deu 2 hits. Ele não chegou nem a ativar a passiva dela. Que isso? Nossa. Nice flash. Eu não vi o Talon, viado. Bora continuar fazendo crítico, mano. A vende eu estou, mano. Vamos fazer o nosso head, mano. Isso aí é fome do head, mano. Não tinha ninguém pra me ajudar. Ah, errou. Eu não deveria ter ficado, mano. Sozinho. Mano, os cara estão muito pistola. Olha isso. Que jogo é esse, mano? Nossa, a ult dele pegou, mano. Moleque, tá os 5 no bot. E pior que eu tenho quase certeza que se eu falar dá merda pra mim, mano. Eu não consigo matar ninguém, assim. Eu tenho que pegar o maluco, tipo, sozinho. Eu e ele, mano. Pra eu gritar na cara dele. Mano, quando eu bater e usar a faca de estático, mano, não vai ter nada. Que porra de Alrick é esse que tá dando crítico nessa merda? Ah, mano. Fodeu. Fodeu. Tá vendo? Tipo, eu tinha ult pra sair, mano. Só o Q e ult dele me matou, mano. Porque eu tô full crítico. Eu não tanco, mano. Eu nem fiz bota, mano. Talvez eu faça uma tab ninja. É, fodeu. O Aurelion é um boneco que... Mesmo ele estando forte, né? Aquele boneco de brush, tá ligado? Aquele boneco pra explodir. Ele é um boneco de... Vai dando daninho dele ali na teamfight aos poucos. Então... Acho que eu não preciso de MR, não, mano. Não que ele não me mate, tá? Mas se eu for pra morrer, eu tenho que morrer de uma vez só. Então, talvez se eu fizer uma tab ninja, eu dure mais um pouquinho, mano. Talvez, tá? Eu tô falando talvez. Não tô garantindo que eu vou adorar. Pode ser que eu morra com dois tapas, tá ligado? Mas eu acho que o Shinza eu dou dentro, mano. Ele também dá 6 kills. Só que ele tem mais assistência que eu. Meu Deus. Isso aí vai dar uma bosta. Não vai, pelo amor de Deus. Hum, LBB morreu top. É, deu ruim, mano. O time quer dar até FF. Ah, mandraga deles. Não tem nem o que fazer ali. Vou perder só tempo lá. Não teve visão. Não pegou visão minha. Espero que eu não tenha o Ard aqui. O Alistar tá ali. Nem dá pra eu pegar essa Aurélia. Meu Deus. O maluco só explodiu e foi embora. Quando eu pensei em ativar meu W pra ir lá, né? Vamos lá ajudar o cara. Adeus. Só vou lá farmar aquele top, mano. Não tem meu W pra ativar. Cheguei. Morreu todo mundo. E ninguém perdeu vida, mano. E nem o que fazer. E eu tô full crítico, mano. Eu não mato ninguém aí, cara. Você sabe o que fez. Você sabe o que fez. Mano, eles vão puxar tudo, mano. Mano, se deixar eu bater, eu vou critar, mano. Mano, eu tô com muito medo desse trailer, mano. Vamos ver, vamos lá. Vamos comigo, Leona. Pelo amor de Deus. Vamos pegar ele, não. Só flash, mano. Se eu te der, ele fecha em mim, já era. Ainda pensei. Vai que a Leona pula aqui. Mas não ia dar tempo. Mesmo ela pulando, eu ia morrer. Ainda bem que ela não foi. Porque senão quem ia morrer era ela. Bora, gente. A gente tá até forte. Só que, tipo, morremos muito. O time todo morreu muito, né? Todo mundo com muita... Muita morte. Mas fazer aqui faz parte. Vamos então matar a Bin Ninja. Vamos continuar fazendo o nosso... Acho que eu vou pro Gumi, mano. Fazer o item da Jango ainda não. Queria uma trocação franca com o V1 pra ver... Quanto de dano eu ia dar, tá ligado? Tipo, o Shinzawa vem... Nem tanto, porque ela simplesmente vai apertar R e K. E eu nunca mais vou encostar nela. E ela vai sair de perto. Até falando. Caralho, que porra de Warrick é esse que tá de... De faca, mano. Que retardado, cara. Errei. Fudeu, eu perdi meu ult. Morde. Eu só roubo o kill, velho. Até que me pariu. Eu sou um bosta, velho. Meu Deus. Tinha que ela consegui matar, mano. Não consigo correr nele. Meu Deus. Ali está. Pegou, pegou, pegou. Pegaram, pegaram. Vamos bater aqui. Eu vou. Só vou, filho. Ah, mano. Brincou. Matei. Entendi nada. Sei que eu matei, mano. Não estou nem aí. Vem me puxando tudo free, mano. Sei que ele morreu, meu mano. Eu não quero saber como que ele morreu. Ele morreu. Está ligado? Então, começando a dar dano. Porque é aquilo. Se a gente colar nos caras, a gente vai dar dano. Porque a gente está crítico. Sendo que é difícil a gente colar, né? O Auric, ele ganha esse Move Speed? Ganha, mas ele não... É... Ele não fica com esse Move Speed sempre. Ele perde esse Move Speed quando ele entra em luta. Em combate. Então, se alguém me atacar ou eu atacar alguém, ele volta à velocidade normal. Aí... Fode o rolezinho. Deixa eu ver. Aumenta a velocidade, ataque, tempo de recarga. Redução do dano com 50. Tempo de recarga. Vou aumentar meu W mesmo. Não aumenta a distância, não. Cadê? Eu vou vender isso aqui, mano. Eu vou comprar minha... Minha GPC. Boladamente. 10-5. Vamos lá. 10-6. Estamos com mais farm que o cara. Estamos com mais kill ali, mas... O time dos caras está muito na frente. Esse Talon está absurdo, mano. 11-2. Mano. A gente tem que pegar ele, mano. Eu tinha que pegar esse Talon sozinho e conseguir ultar nele para o meu time dar dano. Aí talvez seria uma... Uma boa jogada, mano. Será que está todo mundo aqui, mano? Mano, será que eu pego essa... Morrer, morrer, morrer. Só morrer... Não. Era para cá ele sair. Foda que quando... Se a gente pular em um e enviar nego, já era, mano. O cara não deve nem estar vendo minha build, mano. É isso que eu estou gritando, mano. Nossa. Tomou-lhe o stunzão do... Do Aurelion. Boa, boa. Jogaram bem. Jogou um fucking Talon. Ah, mataram o Alistoro. Tá bom. Falta muito ainda para fazer. Caralho, esse maluco caiu. Ih, mano. Se ele caiu, vai morrer, mano. Vai pagar a conta. Não estou nem aí. Você acha que eu estou ligando? Mano, ativou ninguém, não? Mata ele, filho. Deixa eu ver se eu dou dano. Não dou muito dano, não. Só quando ele vai perdendo vida que eu ganho ataque speed, aí começa a dar dano. Mas não dá muito dano, não. Ele caiu, mano. Vamo, foda-se que ele caiu. Eu tenho gumi, mano. Nossa, mano. Quanto ao ar, gente. 800 no smite. Vou usar o shield aqui para me dar uma cura. Me dar uma cura, não. Ficar um pouquinho mais resistente. Caô. Moleque, eu deixei o bicho com um de vida, mano. Tá de brincadeira. Tô com medo. Taylor tá vivo, eu tô com medo. Ah, ele caiu, ele caiu, mano. Oh, se ele não voltar, simplesmente eu acho que eles perdem, mano. Porque só tem essa vane, mano. Se eu focar essa vane, conseguir pegar a vane e já era. Alguém usou alguma coisa aqui. Aí, ele voltou. Oh, não tinha meu Q. Prolei. Adiós. Ele vai pular a parede. Meu Deus. Que medo desse cara, velho. Todo mundo com medo dele. Não tem como. Eu só... Meto o pé agora. Só sai voado, mano. Tá 11 e 3. 290. Tem quase... Quase 300 de farm. Ah, mano. Ainda tentei levar ele lá pra LB. Mas LB matou. Muito bom. O Dean acabou matando, né? Deu bom. Nice. Segurou dois LB. Bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom, hein? Ele me focou, mas deu bom. A Aurelinha, Aurelinha não vai morrer, não. Boa, LB. Muito bom. Leblanc já tá ficando forte. É late game. A Kali também começa a ficar forte. Mas não pode exagerar, porque tem uma Vayne lá, mano. Vai. Nossa. O Leblanc tá ali, mano. A gente tá de Baro ainda. A gente tem que aproveitar. É que a gente faz toda uma jungle contra os caras, mano. É muito difícil, mano. O TL é um boneco... Tipo, ele é um AD corpo a corpo. E ele é um boneco que vai... Ele tem mil vezes mais dano que a gente. Então, a gente não pode trocar com ele. A gente tem que tentar... Tipo... É como se a gente fosse um ADC melee, tá ligado? Como jogar com um ADC melee? Não tem como. É difícil. Mas a gente tá indo. A gente tá critando, pelo menos. Já temos 90% de crítico. Porque o... O colhedor, ele faz que quanto mais crítico você tem, mais... Mais que você faz, mais crítico você vai ter. E você não tem só aquilo ali que você builda. E vamos fazer uma dançarina. A gente já vai ter um ATC speed legal. Hum... LB morreu lá no mid. Tenso. Hoje vamos puxar a mid, mano. Vão voltar, né? Ih, não tomo de barro. Xim tá preparando o drag lá. Limpando, pegando a visão. Fizemos nem o time da jungle ainda, mas tá de boa. Bora. O bagulho é segurar até a LB voltar. Eles têm todos os drags do jogo, mano. A gente não conseguiu fazer nada. O jogo todo. Drag nasceu, rapaz. Vai deixar pra eles? A cidade é onde eu caço. Vai daí, meu parça. Perigoso aí. A gente vai ter que dar pick-off, mano. E tinha que ser nesse tailor, mano. Tipo, eu tinha que acertar um ult nele sozinho. E a LB dar dano. Pra gente poder... Ganhar uma fight bem tranquila. Eles sabem que eu tô por aqui, que eu acabei de tirar o ar. Mas eu vou continuar aqui. Já usaram até outra lente. Nossa, eu tomei exaust, mano. Mata, mata. Meu Deus, caô. Matei, 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 matei a nossa. Meu Deus, tem uma venda aqui. Nossa, ela vai matar todo mundo. Chegou a late game. Foi penta? Foi penta, mano. Foi penta ou não foi quadra? Nossa, mano. Deu muito ruim a luta. Então eu achei que ia dar bom, mano. Que a gente matou o tailor. Conseguiu tirar ele da fight. Tipo assim, deixa eu ver. 22. Tipo, ela dá GG, mano. É uma Vayne late game. Ela já tem sedenta. Já tá. Ela não tá nem tão forte assim. Ela tá 8-9. Mas a Vayne... Tipo, eu até postei um vídeo há pouco tempo. Ela é um hyper carry. Ela... Tipo, é o hyper carry mais forte do jogo. Então... É foda. Quanto mais late game chega, mais forte ela fica. A Kali nasceu. Ela vai meter o pé. A Kali, não morre, Kali. Kali, ela tá level 17, cara. Você vai ser caetado. Cara, tá um level nessa frente, mano. Pronto, eu acho que agora a gente pode vender o item da jungle. Vender não, né? Vai fechar o item da jungle. Só pra ele ter mais um dano. E vamos lá, mano. Tipo, pra mim... A gente só vai ganhar isso se os caras derem mole. Em questão de tomar pick-off. Se não... Não tem como ganhar. Mas a gente vai até o final, mano. A partida tá legal, tá legal. Eles pegaram tudo aqui. Normal. Chama a Ward. E vai começar a vir super minions. E vai nascer Baron. Ser osso agora. Pegou? Pegou. Tem que matar. Matar. Muito bom. Meu Deus. Nossa, eu dei muito dano nele. Meu Deus, eu vou morrer. Ah, mano. Pelo amor de Deus, time. Caralho, que critão que eu dei nele, mano. Perdeu a maluca. Juntou todo mundo ali na listar. Mano, a gente perdeu uma fight dessa, mano. Ele flechou. Eu flechei o tay e ele flechou junto, mano. Eles só vão fazer Baron. Nossa, a listar tropeçou ali, hein. Pô, vem. Tá puxando mid ainda. Vai B, vai B, vai B. Boa. Eles vão dar GG. Eles vão dar GG. 4x2. Nossa, a Aurélia não vai deixar ele bem base. Maldito, mano. Pior que esse taylor estoura a Kali. Com a listar ali então, filho. É só a listar do Anguage. Acabou o jogo, mano. Eu até tenho um dano legal agora. Mas... Tipo, a luta fechou muito. Eu errei meu ult. Ih, troca. Eu errei meu ult no taylor, mano. Mandou um WP aqui. Mas ficou legal. Deu pra mostrar. Tipo, o crítico só vai funcionar. É como eu sempre falo. Esses metas que não se vê que eu faço. Eles não são bons, cara. É por isso que não se vê. Eles não são bons. Tem partida que funciona. Que vai dar certo. É mais pra zoar mesmo. Você vai jogar com seus amigos. Vai brincar. Não tenta fazer isso em Ranked. Porque é tipo aqueles anúncios. Não faça isso em casa. Tá ligado? Não faça em Ranked. Porque o nego vai te reportar com certeza. Aqui todo mundo é conhecido do time. Então, eles sabem a build que eu ia fazer. Mas dá dano sim. Se você colar no maluco e ficar dando alto ataque. Vocês viram ali que eu dei muito dano no finalzinho ali no Taylon. Mas tinha um Alistar do lado dele. O Alistar meio que largou a Vayne pra lá e ficou dando pill pro Taylon. Mas ficou legal a partida. E se você gostou, deixa o like aí que ajuda demais na divulgação do vídeo. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve pra ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Posto vídeo todos os dias. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou. É nóis.